Armas. Todo dia falamos de armas. Armas matam. Mas há quem queira mais armas. Oficiais de justiça querem armas. Advogados querem armas. Fiscais igualmente desejam armas. O presidente recomenda o uso de armas. Mas eis aí o resultado de termos armas em casa. A pequena Yasmin certamente não queria armas em casa. Mas havia uma arma na casa dela. E pior, nas mãos de um jovem de 19 anos. Como evitar essas situações? Como consertar a vida desse jovem? Como confortar os familiares da garota? São perguntas para as quais nossa sociedade e nossos governos ainda não deram respostas.